Olha aí como está ficando o defumado aqui, um ingrediente para feijoada, já se passou 4 horas aqui, porém eu deixo o fogo baixinho, olha lá, quando está quase apagando, eu pego um pauzinho assim e jogo lá, ele vai, está vendo aquela fumacinha, eu não jogo nem demais não, senão vai dar lavareda, eu deixei no mais alto aqui, olha, o cheirinho aqui está bom, olha aqui, olha como está defumando, daqui a pouquinho eu vou tirar aqui e vou mostrar, para você aqui tem o pezinho, olha aí, eu já vou estar deixando o link aí, como foi feita uma feijoada aí, com linguiça defumada no fogão a lenha e a carne defumada no fogão a lenha, vou estar deixando uma playlist aí, na descrição do vídeo, se não tiver no comentário fixado aí, beleza, aí tem a orelha também, olha aqui, a orelha, isso aqui, do jeito que está aqui, olha, não, eu vou falar não, porque você vai clicar no link aí, que está na descrição, no comentário fixado, você vai ver como foi feita a feijoada, beleza, eu vou estar tirando aqui a pouquinho, olha a churrasqueira também, tem todo passo a passo aí, olha, como foi feita, tem exaustor, na hora de voltar a fumaça, olha aqui, olha aí o vídeo é você escrever no canal, que você ainda não é inscrito Aí já tem bastante De receita aí, ó Comida feita no fogão, a lenha Aí a orelha Rabinho O cheirinho tá bom demais aqui Nossa Olha aqui Olha os pedacinhos Olha Olha aí Aí se você gostou da dica Deixa o like aí Se inscreva no canal E tem também defumando a peça inteira Aqui, ó O vídeo tá aí também Defumando os pezinhos A papada E rabinho, né Tem tudo misturado, né A parte aí Ideal pra fazer feijoada, né Ingrediente pra feijoada Porém peça inteira Defumada aqui também Na churrasqueira E o link da churrasqueira aí Tá na descrição aí Você quer aprender a fazer também Não é até de volta a fumar, beleza Olha aí A cor que ficou Bem defumada O cheirinho de defumado Aí a papada E aqui Pézinho Mais de pézinho A continued... Apoio 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 O que é isso?